Pauva e povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso curso de CLP. Então hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula falando um pouco sobre o que é o CLP, de onde ele veio. Eu sou o Patrick Silva, seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, então primeiro, o que é o CLP? Então o CLP nada mais é do que uma sigla de controlador lógico programável. Então ele tem a possibilidade de controlar algo através de uma lógica e essa lógica é totalmente programável, totalmente editável, para que ela atenda a sua necessidade, para que consiga atender ao controle de um determinado processo, onde você enxerga uma possibilidade lógica de executar. Também pode ser conhecido como PLC. E ele nada mais é do que um computador para aplicações industriais, que controla processos através da lógica entre entradas digitais e analógicas. Precisa ter entradas, ele precisa receber informação para através do programa que você elaborou, ele tome determinadas ações, seja ligar o motor, desligar o motor, iniciar um processo, finalizar um processo. Então ele precisa de informação para processar e através dessas informações existe uma tomada de decisão, através, levando em consideração, o que você inseriu como programa. Mas como que era antes do CLP? Então antes de existir esse CLP, esse computador industrial, nós tínhamos comandos totalmente eletromecânicos, comandos que eram enormes e complexos, que a gente já vai ver daqui a pouco com mais detalhes, uma manutenção muito difícil de ser executada, pela complexibilidade dos circuitos pelo tamanho, e a impossibilidade de reaproveitamento desse circuito, desse painel, desse sistema. Então vamos entender cada um desses pontos de uma forma um pouco mais detalhada. Então o primeiro ponto, eletromecânico, o que significa isso? Significa que todos os comandos eram feitos com relês e contatores, o que faz com que o circuito fique enorme, além disso fique muito mais pesado. Também o consumo de energia elétrica em cima disso é superior, se comparado hoje em dia ao que nós temos com esse sistema com CLP. Então todos esses pontos que a gente acabou de levantar aqui, fazem com que o processo fosse custoso, fosse trabalhoso. Os comandos, eles eram enormes, então dá uma olhada nessas duas imagens que eu achei da internet. Então os painéis para executar um processo, eles eram enormes, visto que eles eram confeccionados, criados, elaborados através de relês. Então a quantidade de relês aí, de contatores, eram enormes para conseguir atender, a conseguir automatizar uma parte de um processo industrial. Manutenção. Se nós temos um circuito desse tamanho, imagina como que não é o diagrama elétrico. Imagina você conseguir decifrar, entender todo o diagrama elétrico, principalmente quando ocorre algum problema e você precisa efetuar uma manutenção nisso. Então uma parada para manutenção acabava sendo muito demorado e muito custoso. O tempo era muito alto e a gente já sabe que tempo é dinheiro. E por último, a impossibilidade de reaproveitamento, tá? Mas como assim essa impossibilidade? Então imagine aqui se nós temos uma partida direta com reversão, uma partida estrela triângulo. Se você não sabe direito quais são esses assuntos, o porquê que eu estou colocando aqui, vou deixar um card aqui no canto superior direito sobre esse assunto, tá? Da nossa playlist aqui de comandos elétricos, um cursinho completo aqui e gratuito. Está tudo disponível aqui no nosso canal. Mas vamos lá, aqui na partida direta com reversão nós temos basicamente dois contatores. E na partida estrela triângulo nós temos três contatores basicamente, além de um temporizador para fazer a mudança entre estrela e triângulo. Se eu tenho um painel elétrico para partida direta com reversão, caso eu queira utilizá-lo para fazer estrela triângulo, eu vou ter que readequá-lo totalmente, né? A parte de comando vai mudar um pouco, a parte de potência principalmente vai mudar. Então eu preciso fazer algumas adequações físicas. Quando eu faço isso com o CLP, eu simplesmente vou alterar o programa e as alterações físicas, né? Elas serão muito menores, reduzidas, se comparado a fazer essa troca de painel. Tá, até agora eu estou falando de antes do CLP, mas e aí? Como surgiu esse bendito CLP? Nós já sabemos, já fomos inseridos no contexto antes do CLP, né? A gente já sentiu o drama de como que era. Mas e agora? Como que surgiu isso? Então ele foi criado, né? Ele foi finalizado em 1969 na GM, justamente para tentar otimizar o tempo aplicado em manutenções. Então a ideia era criar algo que pudesse facilitar a vida dos operários ali, do pessoal de manutenção. Ele substitui os relês por uma unidade programável. Então toda aquela lógica que nós vimos aqui em imagens anteriores com relês e contatores, agora tudo aquilo se transformou em linhas de programa. Daí eu posso editar, é muito mais fácil eu clicar em um elemento e deletar, do que eu ter que remover um contator de um painel, né? Então isso já diminui o tempo drasticamente. E a facilidade para você conseguir programar e reprogramar, que foi o que eu comentei quase agora. Então você consegue editar linhas de um programa e com isso você altera todo o funcionamento, toda a aplicação, toda a lógica aonde esse CLP está inserido. Nós temos aqui um modelo de um CLP, onde basicamente ele é composto por entradas, onde nós vamos inserir botoeiras, sensor capacitivo, indutivo, chaves fim de curso, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo de sensores indutivos, capacitivos, também card aqui no canto superior direito. Então basicamente nós vamos ter as entradas e as saídas, aonde nós vamos inserir elementos que serão acionados. Então basicamente as entradas mandam informação para o CLP, ele vai processar essa informação de acordo com o programa que você inseriu nele, e a partir daí ele vai acionar ou desacionar algumas saídas. E aí nós temos contatores, relés, nós temos várias cargas que podem ser acionadas para executar determinada ação no processo. Pobre povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um curso de CLP. E hoje na nossa segunda aula deste curso, nós vamos abordar a arquitetura básica do CLP, quais são os módulos que compõem o CLP. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber aviso das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, pobre povo, a arquitetura básica do CLP, então basicamente o CLP possui alguns módulos, e esses módulos podem ser adequados, podem ser adquiridos para atender a uma aplicação, para atender a uma necessidade. Mas nós precisamos entender quais são os módulos básicos que atendam a essa arquitetura. Então nós podemos basicamente dividir entre entradas, onde nós vamos colocar botoeiras e sensores, como já abordei brevemente em aula anterior. E nós temos a CPU, que é o que vai fazer todo o processamento dessa informação, e logo em seguida nós temos as saídas, onde nós vamos ter contatores, lâmpadas, sinalizadores e assim por diante. Só para dar um exemplo simples, nós podemos ter duas botoeiras, ou seja, são as entradas, onde nós temos um botão que liga o motor, e um para desligar o motor. Ao pressionar essas botoeiras, a CPU vai entender, ela vai processar a informação de qual botoeira é pressionada, e aí ele vai tomar alguma atitude, ligar o contator ou desligar o contator. Mas ainda nós podemos fazer isso de uma forma um pouco mais detalhada, analisando quais são os tipos de entrada e quais são os tipos de saída, comunicação e assim por diante. Portanto, nós podemos encarar aqui uma estrutura básica de CLP dessa forma. Então, aqui nós temos todos os elementos que nós vamos estudar. Então, nós temos a entrada digital, entrada analógica, saída digital, saída analógica, nós temos a CPU, que a gente vai abordar um pouquinho mais detalhado daqui a pouco, comunicação e fonte de alimentação. Então, provavelmente, qualquer local que você for pesquisar sobre CLP, ele vai te apresentar uma estrutura muito semelhante a essa. E aqui, a fonte de alimentação, que pode ser alternada ou contínua, e também a comunicação, onde nós podemos comunicar com outro CLP, ou com o EHM, ou com outro computador. Então, vamos iniciar primeiro falando sobre a CPU. Bom, então, basicamente, nós podemos dizer que a CPU, que é a unidade central de processamento, ela pode ser dividida em dois tipos de memória. Nós temos aqui a memória de programação, que é onde ela vai armazenar toda a programação que você implementou, tá? Então, você pode, usando o mesmo exemplo, ter um programa para acionar ou desacionar o motor de uma esteira. Então, esse programa vai ficar lá. E nós temos a memória de dados, onde ele armazena todos os dados coletados durante o funcionamento. Então, exemplo, vamos supor que nesse motor dessa esteira, também esteja aí nesse CLP um programa que conte a quantidade de peças. Então, essa quantidade de peças é armazenado na memória de dados. Ainda analisando a estrutura básica que compõe o CLP, nós temos agora as entradas. Daí, nós temos, basicamente, entrada digital e entrada analógica. Onde, na entrada digital, nós temos, basicamente, apenas dois estados lógicos, que é um contato aberto ou contato fechado, ou seja, botoeira ou sensor acionado ou desacionado. É isso que ele vai analisar e, a partir daí, ele vai tomar alguma decisão. E nós temos a entrada analógica, que ela consegue analisar, ela tem a sensibilidade de conseguir enxergar uma variação de tensão. Exemplo, nós temos sensores de temperatura, onde ocorre a variação através de tensão. Quanto maior a temperatura, maior a tensão. E também, quanto menor a temperatura, menor a tensão. E, através dessa variação de tensão, que está sendo implementada numa entrada analógica, o CLP consegue interpretar isso. Interpretação essa, implementada por você, quando eu eventuar essa programação. Programação essa, que nós vamos ver em aulas futuras, ok? Então, a partir da programação implementada, ele consegue converter essa variação de tensão em um valor de temperatura. E aí, ele apresenta isso no MEGA-M, ou manda para outro CLP. Então, você consegue processar essa informação. Após a análise das entradas, agora nós vamos analisar as saídas. E nós temos também dois modelos, saída digital e saída analógica, que acredito que agora fique um pouco mais tranquilo, uma vez que nós já vimos como funciona a entrada digital e a entrada analógica. Então, aqui a mesma ideia. Na saída digital, ele promove apenas o acionamento de uma carga, o ligamento ou desligamento de uma carga. O acionamento ou desacionamento de um contator, que liga um motor, por exemplo. Na saída analógica, ele também promove uma variação de tensão. E essa variação de tensão pode promover o controle de potência em uma carga. Como um exemplo comparativo, nós podemos ter um dimmer, onde você consegue, através do potenciômetro, e obviamente, dentro de um circuito com triac e tudo mais, você consegue fazer o controle de potência dessa lâmpada. Ou até mesmo, se você tiver aqueles controles de ventilador, também é uma analogia, a que a gente pode ter de saída analógica. Porém, entendendo as entradas e as saídas, agora nós vamos analisar um pouquinho a questão da comunicação. Nada mais é do que um módulo que permite que o CLP se conecte com outros dispositivos. E quais são esses outros dispositivos? Então, nós podemos conectar o nosso CLP a um computador ou a um outro notebook. Nós podemos conectar ele a uma IHM, que se chama Interface Homem-Máquina, onde ele apresenta algumas informações do processo, como quantidade de peças, temperatura, tempo de processo e outros tipos de informações. E nós também podemos fazer com que o nosso CLP se comunique com outro CLP que esteja em outra parte do processo. Uma vez que, fazendo essa comunicação, você consegue ter um monitoramento mais preciso e um controle mais detalhado de tudo o que está acontecendo. Então, você precisa ter um módulo de comunicação de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu tipo de aplicação. Após a comunicação, agora nos resta também a fonte de alimentação. Então, basicamente, a nossa fonte de alimentação, ela tem aí por objetivo, fornecer energia para toda a estrutura, tá? Para todos os módulos envolvidos que compõem o CLP. E, normalmente, eles oferecem uma tensão de saída de 24 volts. Desta maneira, você acabou de ver todos os módulos, né? A estrutura básica, a arquitetura básica que compõem o CLP. Pobre povo, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de CLP. E, nesta terceira aula, nós vamos abordar os tipos de CLP que nós encontramos comercialmente. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho e se inscreva no canal e ative as notificações para receber aí aviso das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, pobre povo, basicamente, existem dois tipos de CLP. O CLP compacto e o CLP modular. O CLP compacto, ele tem esse nome justamente porque todos os elementos que nós abordamos na aula anterior já estão integrados a ele. Então, você não compra, você não escolhe qual módulo você precisa. Ele já vem com os módulos já inseridos. Aí você não consegue se desfazer dele, você não consegue efetuar nenhuma alteração. E, normalmente, no compacto, dependendo do modelo, você encontra ele com essa estrutura básica que nós apresentamos, com a CPU, a comunicação, fonte de alimentação. Às vezes, ele pode ser ligado já diretamente com uma alimentação alternada, 127 ou 220 volts. Ele tem entrada digital, saída digital. Alguns modelos apresentam saída analógica. Então, ele depende do modelo de CLP compacto. Até mesmo, você pode ter já ouvido falar, com o nome relé programável. Então, ele não te dá, resumindo, não te dá opções de escolha de módulos tão facilmente como o próximo que a gente vai abordar, que é justamente o modular. Então, no modular, ele tem essa possibilidade. Então, você escolhe, dentre os elementos que você tem disponível, dentre os módulos que você tem disponível, quais você necessita para a sua aplicação. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui os que estão em verde. São os elementos que eu necessito, ou seja, CPU, comunicação, entrada digital, saída digital e a fonte de alimentação. Eu posso deixar de adquirir entrada analógica e saída analógica, obviamente, depende da minha aplicação, e inserir outros dois módulos, mais um de entrada digital e mais um de saída digital, por exemplo. Como também eu posso deixar de adquirir saída digital e colocar ambos como saída analógica, ou ter saída analógica e saída digital. Então, isso fica amplo para que você possa escolher qual é o que melhor atende a sua necessidade, a sua aplicação, beleza? Mas aí, talvez, neste momento, vou esteja surgindo a dúvida. Mas qual escolher? Qual é o melhor para a aplicação? Qual é o melhor para atender a minha necessidade diante da implementação de um processo industrial? Então, isso, na verdade, depende. Porque você deve comparar quais são as vantagens de ambos e ver qual é o melhor que vai se adequar ao seu orçamento, principalmente. Então, nós temos aqui as vantagens do compacto, tá? Nada melhor do que analisar esses pontos positivos e pontos negativos, né? Então, a vantagem do compacto é que é barato e ele também acaba sendo utilizado para pequenas automações. Então, se o seu objetivo é implementar pequenas automações em pequenos processos, esse CLP ou esse relé programável, ele é o ideal. Por quê? Normalmente, esse tipo de relé programável, CLP, compacto, ele vem apenas com oito entradas e quatro saídas. E existe a possibilidade de inserir alguns módulos de expansão, porém, ainda esses módulos são limitados, porque você acaba tendo aí mais um acréscimo de quatro ou oito entradas e quatro saídas. Então, dependendo desse processo, se você prevê expansão deste processo, que necessite de mais entradas ou saídas, esse tipo de CLP já não é o ideal para você. Agora, se você percebe que o processo não permite uma expansão, então, você pode utilizar esse relé programável. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um exemplo prático disso. Bom, então, a gente tem aí, já comentei com vocês, vantagens e desvantagens. Então, a vantagem é o preço e ele é apropriado para pequenas automações. A desvantagem é justamente a quantidade limitada de entradas e saídas, e justamente o que impossibilita uma expansão do seu processo. E as vantagens do modular? Então, ele já apresenta algumas vantagens a mais, se comparado com o que nós vimos anteriormente com o relé programável. Então, o primeiro deles é a velocidade de processamento de informação, velocidade de tomada de decisão. Então, ele, por ser modular e por ter uma CPU um pouco mais robusta, ele tem a capacidade de resolver, de processar informações mais rápido do que o relé programável. Ele também pode ser expansível, então, você consegue acrescentar ou retirar módulos de acordo com a sua necessidade. Caso você tenha lá esse CLP instalado em um processo, esse processo necessite de mais sensores, mais atuadores pneumáticos, enfim, mais elementos de entrada e saída, você pode acrescentar módulos de tal forma que venha a atender, a suprir esta necessidade. E existe também a quantidade de memória disponível nesse tipo de CLP é superior, até mesmo para que consiga armazenar essas informações que vêm desses módulos adicionais que você acaba inserindo nesse conjunto, e também ele apresenta diversos outros recursos de programação, recursos esses que normalmente não aparecem em um CLP compacto ou o relé programável. Então, são algumas instruções, alguns recursos específicos que você encontra mais na parte de CLP modular. E também, a gente vai fazer na próxima aula, já uma aula prática, também mostrando sobre o CLP modular, um comparativo prático entre os dois. Então, não perca a próxima aula. Pobre povo, seja muito bem-vindo a mais uma aula de CLP. E hoje, nós vamos abordar de maneira prática a diferença entre cartões de entrada e saída em um CLP modular e em um CLP compacto. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou o Patrick Silva, e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, já estou aqui com o CLP da Siemens, disponível aqui para que a gente comece, inicie a nossa aula, tá? E ele é um CLP modular, é o S7500. Então, nós podemos analisar o seguinte, nessa primeira parte, nós temos a fonte de alimentação, ou seja, é o módulo responsável por alimentar todos os demais módulos disponíveis aí nesse painel. Logo em seguida, nós temos agora a CPU, que é responsável por processar todas as informações e por armazenar também as informações, os dados coletados, né? Lembra que a gente falou de memória de dados e memória de programa. Então, tem tudo aí. Então, aqui nós temos um cartão de entrada digital, tá? E eu vou aproximar a câmera aqui, ó. Tem o código, ó. E do lado tem o DQ, que é saída digital. E notem que tem um código também em cima, né? Além disso, também, ó, nós temos a mesma representação, porém, com a letra A na frente, que indica o seguinte, que nós temos a letra A de analógico e a letra I para ser input, ou seja, analógico e input. Da mesma forma, a gente tem a letra A e Q, que é analógico e o Q representa que é um cartão de saída. Então, basicamente, neste primeiro modelo, nós temos fonte de alimentação, nós temos CPU, dois cartões de entrada, sendo um analógico e um digital, e dois cartões de saída, sendo que um deles também é analógico e digital. Vamos agora analisar como que tudo isso está inserido em um CLP compacto. Então, este é um modelo de relé programável compacto, e na parte superior dele, nós conseguimos enxergar que existem as seguintes identificações. Então, notem que eu vou indicar aqui com a caneta, onde nós temos a alimentação, que é dada por 24V, ou seja, se faz necessário ter uma fonte de alimentação de 24V contínua, e ele apresenta ali o positivo e o negativo, e ao lado nós temos as entradas digitais, que vai do I1 até o I6. Porém, existem ainda mais dois parafusos, que acredito que vocês consigam enxergar, que é onde nós temos ali A1 e A2, que são duas entradas analógicas. E notem também que existe a identificação através de I1, I2, I3, I4, I5 e I6. E logo abaixo nós temos incorporado uma IHM, onde o objetivo é promover a programação deste relé programável através desses botões que estão à direita. Então, ele permite essa possibilidade de você implementar algumas programações direto no teclado, sem ter a necessidade de um computador para estar fazendo, implementando toda essa lógica de programação. Então, você consegue navegar por esses botões, inserir elementos ou deletar elementos da sua programação. E logo abaixo nós temos quatro saídas a relé, que nós vamos detalhar melhor na nossa próxima aula. Então, nós temos aqui quatro saídas, Q1, Q2, Q3, Q4, onde cada uma delas é independente quanto a sua alimentação. Eu posso ter no Q1 uma alimentação de 127 volts, enquanto o Q2 pode ser uma alimentação de 24 volts contínua. E acima, onde eu estou indicando aqui com a caneta, é onde nós temos a possibilidade de inserir o cabo de comunicação, caso seja necessário efetuar a programação através do computador. Então, olha só, ele tem esse espaço aqui, justamente o ideal para ser conectado o cabo, e assim você conecta na outra ponta, que é o USB, no computador e elabora toda a programação de maneira simples e rápida. E além disso, se nós olharmos aqui na lateral, existe aqui uma possibilidade, se eu retirar essa etiqueta, de inserir módulos de entrada e saída. Porém, são módulos menores, que não se comparam com os módulos justamente do CLP modular que a gente mostrou no início dessa aula. Se você já gostou da aula, já aproveita e assiste aqui a aula seguinte do nosso curso completo aqui de CLP. Pobre povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de CLP. Hoje nós vamos abordar um pouco mais detalhadamente sobre os cartões de entrada e saída e os tipos que nós temos comercialmente. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho e se inscreva no canal e ative as notificações para receber aí aviso das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, pobre povo, antes da gente iniciar, a gente precisa recordar dois conceitos extremamente simples. Quais são eles? Primeiro que as entradas são destinadas a receber informações de botoeiras, sensores ou itens relacionados. E as saídas são destinadas a controlar atuadores diversos. E aí vocês podem entender como atuadores diversos pode ser uma simples lâmpada, um computador, um relê, uma solenóide. Então esses elementos são destinados, são inseridos nas saídas do CLP. Da parte digital, quando nós temos uma entrada digital, basicamente ela terá aí um botão ou qualquer algo semelhante que ele consiga entender quando este elemento está pressionado ou despressionado, atuado ou desatuado. No caso de alguns sensores, você quiser saber um pouquinho mais sobre sensores capacitivo, indutivo, retroreflexivo, tem um card aqui no canto superior direito. Por sua vez, quando nós nos referimos à saída digital, nós vamos relacionar sempre a uma carga. No exemplo aqui, nós temos uma lâmpada. Então basicamente, a lâmpada pode ficar apagada ou ela ficará acesa. Tudo isso levando em consideração apenas dois estados. Ausência de tensão ou presença de tensão elétrica. Ausência de corrente ou presença de corrente elétrica. Agora, também nós podemos chamar uma entrada ou saída digital também de um sistema discreto, de um elemento discreto. É uma outra maneira de se referir a esses elementos. Já por sua vez, uma entrada analógica, ela tem a capacidade, a sensibilidade de conseguir identificar valores de tensão. Então, se você aplicar um volt, ele vai conseguir entender que está chegando um volt através do programa que você estipula, que nós vamos aprender mais para frente, ele toma uma determinada ação. Se você pegar e colocar agora implementar 2 volts, ele vai entender e pode tomar uma outra ação. E assim por diante. Por sua vez, quando nós temos também agora uma saída analógica, ele terá a mesma característica, porém ele não vai receber uma variação de tensão, mas sim ele vai gerar uma variação de tensão. Então, para deixar um exemplo bem simples, nós podemos comparar com uma lâmpada. Então, essa saída analógica, ela pode estar na sua capacidade máxima, então, aí você tem uma lâmpada ligada na sua intensidade máxima, porém, ela pode também ficar com a iluminação um pouco menor, com uma potência menor, justamente porque a saída analógica, ela está oferecendo uma tensão, uma corrente, menor do que estava anteriormente. Então, ele tem a possibilidade de fornecer um valor variável de tensão e de corrente. Bom, até agora, eu abordei para vocês falando, ah, tem tensão, não tem tensão, tem corrente, não tem corrente, mas quais são os valores aceitáveis, quais são os valores gerados para que esses dispositivos possam ser controlados. Para isso, nós vamos abordar o seguinte, parte digital, e aqui já entra uma observação interessante que vem também da eletrônica digital. Nível lógico zero é a ausência de tensão, enquanto nível lógico um significa que ele foi pressionado e está chegando um valor ali de tensão elétrica. Normalmente, nós utilizamos o caso de tensão contínua, zero volts e 24 volts, ou seja, contato aberto não tem tensão elétrica, contato fechado, ele tem 24 volts tensão contínua. Porém, nós encontramos principalmente relês compactos, que são os relês programáveis, que a gente viu na prática na aula anterior, que ele também entende como contato fechado uma tensão de 127 volts, já que a alimentação dele é com tensão alternada de 127 ou 220 volts. Agora, quando nós temos uma entrada ou saída analógica, o que acontece? A variação pode ser dada de 4 a 20 miliamperes ou de 0 a 24 volts. Então, notem que agora nós trabalhamos com duas grandezas elétricas diferentes. Então, eu tenho sensores analógicos que promovem uma variação de corrente, que vai de 4 a 20 miliamperes, como também eu tenho sensores que trabalham com uma variação de tensão que vai de 0 a 24 volts. Ok? Então, cabe você verificar qual é o tipo de sensor que você tem para você colocar e deixar compatível com o tipo de cartão de entrada que você tem ou saída, que você tem também. E como definir e como configurar esses cartões de entrada, cartão de saída, analógica e digital? Fala, be povo! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do CLP. E nessa sexta aula, nós vamos falar sobre SYNC e SIRC, que são características que nós encontramos aí no cartão de entrada e saída. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber aviso das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, pobre povo, vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender agora um pouco mais sobre o cartão de entrada. Então, aqui a gente vai detalhar bastante sobre os cartões de entrada que nós temos em um CLP. Então, basicamente, um cartão de entrada ele é identificado pela letra I e aí você encontra I0.0, I0.1, I0.2 e assim por diante. Em alguns modelos, principalmente dos CLPs compactos, como nós vimos numa aula prática anterior, acontece dele não ter esse ponto. Então, fica I1, I2, I3, I4, I5 e assim por diante. Em CLPs modulares, é mais comum de se encontrar essa característica através do ponto. E quando você precisa adquirir e inserir mais um cartão de entrada, o próximo, depois do I0.7, já muda, vai ser I1.0, I1.1, I1.2, ou seja, ele sempre vai trabalhar aí com um conjunto de oito entradas, tá? Isso é bastante interessante nos CLPs modulares. Mas aí, nós temos dois tipos de entrada. Nós temos dois tipos de alimentação nas entradas. Nós temos as entradas com alimentação alternada, por isso tem o desenho de uma tomada aí, e também a alimentação contínua. E vamos verificar como que é a alimentação através de tensão alternada. Então, aqui nós temos um exemplo onde nós temos duas botueiras e ali um fim de curso, tá? E notem que a parte superior do nosso gerador ali, que é da tensão alternada, está conectado na parte superior das botueiras, né? E do fim de curso, enquanto um retorno, se eu posso chamar dessa forma, sai das botueiras e do fim de curso e é conectado nas entradas do CLP I0.0, I0.1 e I0.2. Ou seja, esse cartão de entrada do CLP, ele entende que é alternado e ele entende que o que está chegando nas entradas é o potencial vermelho, uma vez que o potencial que está ali em azul é conectado no comum. Agora, por sua vez, nós temos as entradas de tensão contínua. Então, nós nos reparamos com duas palavras, SYNC, SERSI, e agora você se perguntando o que que é isso? O que que aconteceu? Estava tão simples, agora eu tenho que me preocupar com essas duas palavras? Bom, calma, vamos lá, vamos destrinchar e entender isso da melhor maneira possível. Então, basicamente, nós podemos dizer que a palavra SYNC está relacionada ao negativo e a palavra SERSI está relacionada ao positivo. Mas o que que isso tem a ver? Vamos chegar lá. Primeiro, já pega um papel, anota essas duas informações. SYNC, negativo, SERSI, positivo. Beleza, sabendo dessa informação, vamos já para um exemplo prático. Então, dá uma olhada. Aqui nós temos um cartão SYNC, ou seja, lembra que eu falei que o SYNC é negativo? Então, olha só, ele se refere ao comum. Qual será a alimentação que eu vou implementar nesse cartão de entrada? Bom, o comum ele será com o negativo, ou seja, o potencial elétrico que eu vou levar ao comum do cartão é o negativo. Logo, por sua vez, eu sei que os elementos de entrada vão seccionar o potencial positivo. no SYNC nós temos o positivo como elemento que será seccionado pelos elementos de entrada e nós temos o negativo que é inserido no comum. Então, aqui só para ficar claro um resumão, no SYNC o cartão de entrada é alimentado sempre com o negativo, ou seja, o comum será sempre alimentado com o negativo, o GND ou o zero volts. Coloque aí da maneira que você achar melhor. Logo após, como nós temos o SYNC e também nós temos o SERS que é justamente o inverso. Então, no SERS nós temos o positivo como um elemento como potencial elétrico que será conectado ao comum. Por sua vez, sendo dessa forma, o potencial elétrico seccionado pelas botoeiras e pelo fim de curso deve ser o potencial negativo ou zero volts ou GND. Então, notem que nós apenas invertemos quem ficará no comum e quem será o potencial seccionado pelos elementos de entrada. E aqui a observação também. No SERS o cartão de entrada é alimentado sempre com positivo. Então, no SERS toda vez que você tiver que alimentar o comum com positivo significa que o potencial elétrico que será seccionado é o negativo. Ou seja, isso é uma característica do SERS. E agora, só para a gente tentar colocar em prática um pouco o que nós acabamos de ver. a pergunta é qual o cartão de entrada deve ser usado para um sensor que apresenta como nível lógico 1 o potencial positivo. Ou seja, eu tenho um sensor que quando ele detecta um material apresenta como um sinal de saída o potencial positivo. Para deixar isso aqui um pouco mais claro, didático e evidente, eu tenho aqui a primeira montagem. Então, eu tenho aqui um cartão simplificado onde eu tenho apenas uma única entrada e eu tenho ali o comum. No texto, ele diz justamente isso. Eu tenho aqui um sensor onde esse sensor genérico, ele detecta a presença de alguma peça e com isso ele manda aqui o potencial positivo. Ou seja, se aqui ele tem o potencial positivo, eu tenho que colocar no comum um potencial contrário ao que ele está recebendo na entrada. O potencial inserido aqui será o GND. E se você fez anotações nessa aula, você já sabe que quando nós alimentamos o comum com GND, o cartão que nós temos é um cartão tipo SYNC. Ok? E uma vez que nós acabamos de compreender como funciona um cartão de entrada, principalmente essa questão do SYNC e do SERS, dá uma olhada aqui na nossa próxima aula. Pau e povo, seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de CLP. E hoje nós vamos apresentar, detalhar nessa sétima aula os tipos de saída que nós encontramos em um relé programável um CLP compacto ou modular. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Pau e povo, vamos lá. Basicamente, nós precisamos entender qual é a identificação dada em um CLP para as saídas, seja ela digital ou analógica. Então, toda a saída de um CLP ou de um relé programável é dada pela letra Q. E aí, assim como nas entradas que nós abordamos na aula anterior, normalmente existe Q0.0, Q0.1 e depois Q0.7. Ao adquirir e inserir um novo cartão de saída, ele muda o primeiro número. Então, fica Q1.0, Q1.1, Q2.2.7. Inseriu mais um cartão? Q2.0, Q2.1 e assim por diante. Da mesma maneira, caso você tenha um relé programável, um CLP compacto, essa identificação, ela retira um número. Então, normalmente fica Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Ok? São particularidades que a gente encontra normalmente em um CLP compacto. E uma das principais características de um cartão de saída de CLP é que nós encontramos três modelos diferentes que nós vamos detalhar um pouquinho melhor. Então, o primeiro deles é a TRIAC, um cartão de saída a TRIAC, onde como pontos positivos ele tem uma alta durabilidade e rápida resposta de nano a microsegundos. Então, quando você executa um programa, você elabora um programa e ele precisa acionar uma saída, a resposta de acionamento é muito rápida. Então, ele tem uma dessas principais vantagens. porém, como um ponto negativo, ele é utilizado apenas para acionamento e controle de cargas em tensão alternada. Ele não funciona com tensão contínua, tá? Então, tem que tomar cuidado quando você vai adquirir esse tipo de cartão. E o diagrama de ligação é muito diferente? Então, aqui nós temos o primeiro diagrama. Como ele é destinado à tensão alternada, nós temos aqui um gerador de tensão alternada, né? Onde nós temos o potencial vermelho sendo inserido no comum e, por sua vez, o potencial azul aqui no comum desses dois relês. Cabe aí reforçar que o potencial elétrico que chegará aqui nas bobinas dos contatores ou dos relês, na verdade, né? É o potencial vermelho nessa parte superior. Ou aí, como a gente vê em contatores, o A1 dos contatores ou A1 dos relês. Se quiser saber mais sobre contatores e comandos elétricos, card no canto superior direito. O segundo tipo de cartão de saída é o cartão a transistor, tá? Então, ele tem uma alta durabilidade e rápida resposta. Muito parecido também com o que nós vimos com o TRIAC. Ué, mas se ambos têm as mesmas vantagens, por que eu não posso escolher um ou outro? Eu não posso só manter o modelo? Porque entra aí como ponto negativo, ele é utilizado apenas para acionamento de cargas em tensão contínua. Então, se você for ligar algo que seja alimentado apenas por tensão contínua, esse aqui pode ser o tipo de cartão utilizado. E assim como no modelo anterior, nós vamos apresentar agora o diagrama de ligação que também não é muito diferente. Então, notem que nós temos aqui o potencial positivo sendo conectado ao comum e o terminal negativo da fonte indo direto aqui até onde seria o A2 desses dois relés. Logo, potencial elétrico que sai aqui através dos parafusos das saídas é o potencial positivo. E aqui nós temos uma informação que foi tratada e levantada na aula anterior sobre cartões de entrada. Se vocês observarem, o potencial elétrico conectado ao comum é o positivo. Logo, podemos definir que esse é um cartão de saída SERSI, justamente porque o potencial elétrico positivo é o que está indo até o comum e, por sua vez, o negativo é aquele que está vindo direto aqui às cargas. E também existe o contrário. da mesma forma que nós temos o SERSI, nós temos o SYNC, onde o potencial negativo é levado, é conectado ao comum. Então, notem que a diferença de um para o outro foi que nós invertemos a fonte de alimentação e, na prática, você precisa adquirir um cartão de saída compatível com essa troca, com essa inversão. Não é só inverter a fonte e está tudo certo. Por último, nós temos agora a saída a relé. E ele é utilizado tanto para acionamento de cargas contínuas como também de cargas alternadas. Então, ele tem essa facilidade justamente porque ele apresenta um contato normalmente aberto que independe da alimentação do CLP ou independe de qualquer outra coisa. E você também consegue fazer que um cartão de saída a relé acione cargas com tensões ou até mesmo grandezas diferentes. Uma tensão contínua ou outra tensão alternada. Você encontra muito esse tipo de cartão, essa configuração a relé em CLPs compactos. Como nós vimos na nossa aula prática que eu apresentei a diferença entre um CLP modular da CIMES e um CLP compacto. Porém, como um ponto negativo, ele é um dispositivo de resposta muito lenta. Isso se comparado aos outros modelos que nós acabamos de ver aqui nessa aula. E também tem mais um ponto, ele tem um desgaste mecânico por ser o relé uma chave eletromecânica. Então, ele elemente uma bobina que cria um campo para fazer o seccionamento abertura e fechamento de uma chave ele acaba apresentando um desgaste mecânico. Quanto à ligação, nós temos algumas particularidades. Existe esse primeiro tipo de ligação muito semelhante ao que nós vimos ao TRIAC onde nós alimentamos o comum com o gerador e o outro terminal aqui, o potencial que está na cor azul alimentará aqui as nossas cargas. Ou seja, o potencial vermelho é aquele que chegará aqui direto, aquele que a saída irá liberar para as cargas. Outra forma de ligação também é como eu posso controlar a tensão contínua. Eu só tiro ali o gerador, coloco aqui uma fonte de alimentação e a ideia é a mesma. O positivo é o potencial que será levado até aqui as nossas bobinas aqui desses nossos relés. Outra forma também que você encontra bastante no relé programável é através de alimentações separadas. Ou seja, notem que agora as saídas elas estão sendo implementadas com dois parafusos, com duas conexões. Porque cada parafuso, cada par de parafuso pode receber uma alimentação diferente. Ou seja, eu tenho aqui o gerador onde ele alimenta o primeiro parafuso e também alimenta o primeiro parafuso da outra saída. Então, entendo que aqui é como se nós tivéssemos... Como não? Nós temos um contato aberto. ao implementar o programa e ele executar de tal maneira que ele promova o fechamento do Q0.0 haverá um contato ou contato aberto ele fechará entre esse primeiro parafuso e o segundo. Logo, esse potencial vermelho que entra por esse parafuso ele sai pelo segundo e alimenta a carga. Como existe aqui uma derivação deste parafuso para o próximo também, quando essa saída for acionada ela promoverá o acionamento ela direcionará o potencial vermelho para cá. E também existe a mesma configuração para a tensão contínua onde a explicação é a mesma a lógica é a mesma porém o tipo de tensão elétrica inserida no nosso circuito no nosso cartão de saída é diferente. E para fazer um resumão dessa aula nós temos aqui o seguinte TRIAC acionará apenas cargas em tensão alternada transistor apenas cargas em tensão contínua e o relé cargas com tensão alternada e tensão contínua você escolhe qual você irá utilizar. Pobre povo tudo bem com vocês hoje aqui em mais uma aula de CLP nós vamos apresentar iniciar a parte da programação e nós vamos abordar inicialmente a programação em ladder se você já gostou do assunto dessa aula de hoje aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira eu sou o Patrick Silva seja muito bem-vindo ao canal TRIC DRAWING o seu canal de eletro eletrônica bom pobre povo então aqui eu estou com a tela do PC já dividida entre dois programas então tenho do lado esquerdo um programa chamado Logo Soft Comfort da versão demo dele que é um programa da Siemens destinado ao relé programável logo e do lado direito eu tenho a representação feita aqui através de blocos dinâmicos no AutoCAD do diagrama elétrico e o que eu quero é apresentar a integração que existe o funcionamento entre a parte de programa e a parte física entre o software e o hardware então inicialmente nós precisamos entender qual é quais são os símbolos que nós temos dentro da linguagem de programação em ladder então aqui do lado esquerdo nós temos basicamente para iniciar a nossa aula três simbologias simbologia para contato aberto contato fechado e a saída do CLP então vamos entender o que são cada uma delas como são cada uma dessas simbologias então para contato aberto isso de maneira geral pode mudar um pouco de software para software mas nós temos esse símbolo aqui então notem que eles são duas barras paralelas e aqui ele já me apresenta a lista de entradas que nós temos disponíveis lembra na nossa aula de entrada e um e dois e três então agora você precisa lembrar desse conteúdo e caso você não tenha visto a aula card no canto superior direito então vamos colocar aqui e um ok então esse aqui é o símbolo de um contato normalmente aberto e quando nós precisamos de um contato normalmente fechado então o contato ele tem essa característica ele é igual ao anterior porém ele possui uma barrinha aqui entre as duas barras paralelas justamente para indicar que ele é normalmente fechado e aqui também na listinha você escolhe qual entrada você quer que tenha essa condição contrária essa condição barrada que a gente já vai entender melhor daqui a pouco primeiro estou apresentando aqui a simbologia e acima nós temos aqui a identificação da entrada e um e dois manter com e um também outra simbologia que nós temos inicialmente é a simbologia da saída então notem aqui no nosso desenho à direita que nós temos duas botoeiras onde uma é conectada no I1 a outra será conectada no I2 e logo abaixo nós temos as saídas a relé que é chamada de Q1 e Q2 porque que a relé e o que que isso significa dá uma olhada no canto superior direito a aula sobre esse assunto qual que é a simbologia dessas saídas aqui do CLP do nosso relé programável então eu venho aqui ele tem essa característica que parece em dois parênteses certo e aqui já aparece também escrito Q1 e ao clicar aqui ele dá a lista de diversas saídas disponíveis nesse caso no modelo nós temos apenas quatro saídas caso nós quiséssemos utilizar mais saídas será necessário os módulos de expansão como também vimos em aula anterior então breve resumo da nossa aula nós temos a simbologia para contato aberto simbologia para contato fechado e a simbologia para a saída agora nós temos aí condição suficiente para executar elaborar um primeiro programa e esse primeiro programa será muito simples eu quero ao pressionar a botoeira B1 eu quero que a lâmpada aqui da saída que um acenda se eu desprecionar ele irá apagar o mesmo ocorrerá com a saída o mesmo ocorrerá com a botoeira B2 que está conectado aqui na entrada ao pressioná-la eu quero que a lâmpada 2 ou a saída 2 seja acionada então como nós vamos implementar isso então para que você consiga compreender a lógica a estrutura de uma programação em ladder é interessante que você tenha como pré-requisito a parte de comandos elétricos para você conseguir entender essa lógica de contato aberto e contato fechado caso você deseje saber mais sobre esse assunto dá uma olhada no canto superior direito do nosso curso aqui mesmo do YouTube sobre comandos elétricos mas vamos iniciar aqui esse nosso programa esse primeiro programa então vamos deletar aqui vamos começar do zero então a nossa botoeira B1 ela está conectada na entrada I1 logo se faz necessário buscar esse símbolo contato aqui aberto e ele é I1 e ele está identificado como I1 darei um ok perfeito e essa entrada I1 ela tem como objetivo ao ser acionada ao receber aqui alimentação ela tem como objetivo ligar a saída Q1 então devemos pegar aqui a saída Q1 e vamos fazer aqui a primeira ligação então notem que a forma como ela é apresentada é muito semelhante a uma botoeira com um contator ou um relé então ao pressionar aqui ele ficará fechado e permitirá entre aspas a passagem de corrente elétrica e acionará a saída Q1 tentando deixar um pouco mais simples e didático tá o mesmo conceito que nós abordamos aqui em cima ocorrerá nessa outra entrada na entrada B2 onde o objetivo dela ao ser pressionada também é ligar uma outra saída a saída Q2 então eu posso vir aqui selecionar entrada contato aberto vou selecionar a entrada I2 da mesma maneira vou pegar aqui a outra saída Q2 que já está aqui na sequência efetuarei aqui as ligações dessa forma quando nós executarmos a simulação nós temos aqui disponível então as duas entradas e aqui as duas saídas aqui na parte física no software quando nós pressionarmos a botoeira B1 então na hora que nós colocarmos aqui ela em contato fechado então deixa eu colocar aqui para ficar mais didático então quando a corrente elétrica chegar então quando a corrente elétrica passar pelo contato fechado e chegar aqui no I1 o programa ele conseguirá entender isso e o contato aqui aberto a parte lógica né ficará fechado então se nós observarmos aqui no canto inferior esquerdo nós vamos perceber que a lâmpada aqui Q1 ficou acesa logo aqui essa lâmpada também ficaria acesa tá então se eu despressionar notem que ele ficou apagado se eu pressionar fica acesa ok o mesmo ocorrerá da mesma forma se pressionarmos a botoeira B2 que está conectada na entrada I2 então se nós colocarmos aqui ela normalmente fechada pressionada a corrente elétrica irá circular irá acionar o I2 consequentemente aqui o I2 do programa isso aqui lembrando tá dentro do CLP ele irá fechar e ligará aqui o Q2 notem aqui embaixo a lâmpada acesa na prática a nossa lâmpada aqui Q2 ligada no Q2 irá acender e caso também obviamente pressionarmos as duas botoeiras ao mesmo tempo as duas ficarem pressionadas juntas né ambas as saídas pelo desenho pelo nosso programa ficarão acionadas e aqui a gente já faz uma primeira alteração justamente para abordar o conceito de contato fechado de lógica invertida na nossa programação e se eu quiser Q quando eu pressionar as duas botoeiras ao mesmo tempo eu não quero que nenhuma das duas lâmpadas funcione então a nossa lógica ficará da seguinte maneira se eu pressionar o I1 Q1 será acionado ok se eu pressionar apenas o I2 Q2 será acionado porém ao pressionar os dois ao mesmo tempo eu não quero que as duas saídas fiquem acionadas para isso nós necessitamos utilizar o contato fechado e aí você sabe como implementar essa alteração no programa pausa o vídeo pensa um pouquinho faz um desenho no papel e volta para cá bom então vamos lá vamos fazer essa alteração vamos tirar da simulação e que o nosso objetivo é se eu pressionar os dois juntos eu não quero que nenhuma das duas saídas acione ou seja eu preciso impedir de alguma maneira que o sinal dado por I1 chegue no Q1 da mesma forma que o sinal que seja mandado por I2 não chegue no Q2 então nós precisamos interromper de alguma maneira essa linha e para isso é muito simples então nós vamos aqui primeiro deletar essas duas linhas e para inserir o nosso contato normalmente fechado vamos aqui pegar um contato fechado vou colocar já um aqui e o que que ocorre eu preciso colocar ele fechado porém eu colocarei aqui o I2 fechado da mesma maneira que aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa porém com o I1 então vamos ver como que isso vai funcionar então vou fechar as ligações vamos colocar aqui para simular então vamos lá então nesse primeiro momento nós não estamos pressionando as botoeiras e ao fazer aqui a simulação direto aqui no programa notem que cada um individualmente acende só o que acontece o mesmo I1 notem que ele está aberto nessa primeira linha porém fechado na linha de baixo então quando eu pressiono ele notem que ele de vermelho ele ficou azul ou seja ele foi acionado se ele era um contato fechado neste momento ele se torna um contato aberto ok o mesmo ocorrerá aqui na linha inferior onde ao pressionar o I2 ele promove aqui o acionamento do Q2 porém ao mesmo tempo que ele está fechado neste momento ele ficou aberto aqui em cima ou seja aqui ele já se comporta ou seja aqui ele impediria passagem vamos colocar dessa maneira de corrente elétrica logo se nós pressionarmos os dois ao mesmo tempo o que acontece notem que a linha vermelha aqui indicando que está energizado só se só vai até o próximo contato porque ao pressionar o I1 aqui ele aberto ficou fechado e aqui como ele era fechado ficou aberto ou seja o sinal não passa deste ponto para cá o mesmo ocorrerá com o I2 como aqui ele estava aberto mas ficou fechado porque nós pressionamos quando chega aqui ele é aberto ou seja também não permite a passagem de corrente a passagem de sinal deste ponto para cá resumindo aqui nós não temos a ligação de nenhuma das duas saídas ou seja nenhuma das lâmpadas será acionada isso é um princípio de intertravamento que é muito utilizado também em comandos elétricos se você quer saber sobre esse assunto card no canto superior direito ok e aqui do lado também como eu já havia comentado nós temos a estrutura a parte física e esse programa nós vamos implementar na nossa aula prática que é a nossa próxima aula povo e povo tudo bem com vocês seja muito bem vindo a mais uma aula do nosso curso de CLP completo e na nossa primeira aula nós vamos abordar a programação em ladder e inserir dessa mesma programação que nós vimos na aula anterior aqui na prática se você já gostou do assunto da aula de hoje aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso de todas as aulas que são postadas na segunda e quinta-feira eu sou Patrick Silva e seja muito bem vindo ao canal Trick Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom povo e povo vamos inicialmente apresentar a estrutura de ligação que nós temos aqui para posteriormente nós iniciarmos a parte da programação vale lembrar e ressaltar que o esquema elétrico dessa ligação da nossa primeira aula prática já está disponível no nosso Instagram arroba trick.drawing e também no nosso site o trickdrawing.com a matéria completa está tudo lá bom então aqui eu tenho uma fonte de alimentação de 24 volts onde ela é alimentada aqui pelos bornes de baixo com 127 volts e aqui na parte superior nós temos positivo dois parafusos duas conexões para o positivo e duas para o negativo nós temos dois condutores vermelhos onde um deles é levado até aqui as botoeiras e aqui nós estamos fazendo um jumper para alimentar as duas onde ambas as botoeiras utilizam o contato normalmente aberto o bloquinho 3 e 4 quer saber mais sobre esse assunto relacionado às botoeiras card no canto superior direito de uma aula sobre esse assunto além do positivo nas botoeiras nós também temos aqui o positivo que chega até aqui a parte inferior do nosso relé programável que está alimentando as saídas que são saídas a relé também assunto de aula anterior do nosso curso aqui de CLP agora por sua vez além de utilizarmos o potencial positivo nós também temos aqui o potencial negativo e notem que existem aqui dois condutores na cor preta porque um deles virá aqui para alimentar o relé programável que eu já vou comentar e o outro também vem aqui para alimentar os nossos sinalizadores luminosos e notem que também ocorre um jumper aqui justamente para que os dois possam receber o potencial negativo uma vez que entra aqui o potencial positivo na saída relé e vai ser seccionado e vai sair o positivo então positivo e negativo do outro lado aqui na parte de cima nós conseguimos enxergar que a alimentação do nosso relé programável também é dado por 24 volts se nós pudermos observar aqui nós temos um condutor preto e o vermelho onde o preto sai do negativo e o vermelho sai do positivo ok? então tentei manter aqui o padrão de cores para deixar o mais didático possível pois bem a feita a apresentação inicial aqui da ligação vamos agora para a parte da programação vou deixar aqui do lado o esquema da nossa primeira programação onde inicialmente nós vamos fazer o que? ao pressionar a botoeira que está conectada na entrada e 1 a saída Q1 será acionada através desse sinalizador azul ao pressionar a botoeira I2 que está conectado no I2 a outra o outro sinalizador será ligado bom então vamos fazer a inserir a programação vamos inserir a programação no próprio IHM deste relé programável ok então notem o seguinte vou pressionar o ESC vai aparecer essa lista aqui de informações onde o que nós vamos fazer a programação em ladder então notem que eu consigo pressionar aqui o botão direcional para inferior e superior para navegar por esse menu mas basicamente então nós vamos entrar no item ladder vou dar um ok e ele fala que não tem nada na stop line 001 então como que vai funcionar nós vamos inserir primeiro aqui do lado esquerdo uma entrada vamos começar por I1 então eu vou pressionar aqui a tecla cell ok e já aparece I01 se por ventura você quisesse alterar o número a entrada você aperta o cursor direcional o botão direcional para a direita coloca ele até o número e você qual entrada você quer utilizar perfeito ok escolhido aqui a entrada vou colocar o cursor para o lado e eu vou fazer o que vou pressionar aqui para o lado vou pressionar cell de novo cell de novo e cell para que ele coloque a linha aqui de ligação vou colocar para o lado novamente quando ficar esse cursor maior esse retângulo aperto o cell cell de novo cell uma terceira vez temos aqui a linha novamente e no último espaço que nós temos disponível eu vou apertar aqui cell e ele já coloca a saída então ele já deixa para nós já pré-definido já configurado que na última coluna que nós temos aqui ou seja a posição mais a direita ele vai inserir o símbolo de saída símbolo esse que nós vimos na aula anterior ok como a gente tem aqui também no desenho ao lado ok feito isso o que nós vamos fazer vamos agora opa colocar aqui né ok apertei para o lado ele já foi para a linha de baixo e aqui tem uma coisa muito importante se você reparou quando eu estava selecionando aqui as entradas notem que eu posso colocar o i maiúsculo ou o i minúsculo tá o que que acontece toda vez que nesse caso neste modelo que nós nos referimos a contato normalmente aberto como aqui no desenho ao lado a letra será maiúscula e toda vez que o contato for normalmente fechado a letra será minúscula ok então aqui ele não mostra o símbolo do contato mas ele faz essa diferenciação entre aberto e fechado através de maiúsculo ou minúsculo então no nosso caso aqui é maiúsculo né eu vou colocar aqui e um maiúsculo ok vamos agora para a linha de baixo é interessante observar também que nesse modelo de relé programável quando você tem esse tipo de cursor que é um retângulo todo preenchido você tem um cursor de navegação ou seja você consegue deslocar ele para qualquer ponto da tela quando você pressiona o botão céu aqui e você vê que o cursor muda começa esse tracinho esse é um cursor de edição então você consegue editar o elemento que você tem aqui inserido no momento então no caso nós também temos uma entrada digital porém essa entrada digital ela é I02 perfeito coloco ele aqui para o lado notem que o cursor já mudou agora é um cursor de navegação de movimentação na tela pressiona aqui o céu ele colocou a entrada mas não é a entrada que eu quero aqui e colocou o traço de ligação vou colocar ele aqui para o lado de novo pressiona o céu mais uma vez pronto e agora aqui no final vamos inserir a nossa entrada ou perdão a nossa saída que agora é o Q porém Q02 perfeito e o nosso primeiro programa já está concluído vou pressionar ok para tirar daquele cursor de edição agora a gente tem o cursor aqui de movimentação na tela e posso pressionar o ESC que já está salvo o nosso programa agora nós voltamos para essa tela e nós vamos agora selecionar esse último item aqui run nós vamos colocar o programa para funcionar vou dar um ok sim eu quero rodar o programa e ele já está funcionando vou dar um ESC aqui para mostrar essa tela que é interessante porque essa tela ela mostra para nós a situação o estado das entradas e o estado das saídas então se nós acionarmos a entrada I1 através da botoeira vermelha então notem que o sinalizador azul foi acionado se eu des pressionar ele desliga e o mesmo ocorrerá com a botoeira ao lado pressionando ele liga se eu des pressionar ele desliga e se nós pressionarmos os dois ao mesmo tempo notem que as duas saídas são acionadas o que nós vamos fazer agora na alteração desse programa é impedir que as duas saídas fiquem acionadas ao mesmo tempo na verdade é um princípio de intertravamento então vamos lá bom então a primeira coisa para editar um programa já inserido nós precisamos parar o programa fazer com que ele pare de funcionar de rodar de fazer a verificação então vamos aqui em ESC e agora nesse momento nós vamos direcionar aqui ao STOP dar um OK e sim nós queremos parar o programa ok agora nós voltamos lá para cima em ladder damos OK o nosso programa já está aqui nós vamos fazer o que? a alteração de acordo com o programa que nós vimos na aula anterior que já está aqui do lado então notem que nós temos em 0.1 contato normalmente aberto eu vou levar o cursor aqui de edição mais ou menos para o meio da linha vou pressionar a tecla CELL ok vou colocar para cá para você conseguir enxergar e ele já abre um espaço para eu poder inserir alguma coisa olha lá i0.1 na verdade é i0.02 ponto não i02 só que eu quero que seja um contato fechado logo então eu preciso pressionar mais uma vez o botão CELL e ele ficou minúsculo ou seja i01 aberto e i02 fechado vou dar um OK pronto já fiz a alteração na linha de cima vamos agora para a linha de baixo vim aqui com o cursor para a parte de baixo colocar ele aqui embaixo só para ficar alinhado pressiono CELL beleza vou pressionar CELL novamente agora eu quero i01 porém eu quero i01 contato fechado então pressiono CELL mais uma vez olha lá letra minúscula ok vamos dar OK aqui vou pressionar o ESC vou aqui agora em RUN sim ok o nosso programa já está funcionando inicialmente o funcionamento será o mesmo se eu pressionar uma botoeira um sinalizador liga se eu pressionar o outro o segundo liga porém se eu pressionar os dois juntos nenhum dos dois liga tá então se eu soltar um liga soltar o outro aqui ele liga tá então existe esse pequeno intertravamento ok na nossa próxima aula prática nós vamos apresentar sobre o contato de selo e depois ainda nós vamos fazer uma outra aula com esse contato de selo acionando um contator para poder acionar controlar aí um motor trifásico em uma partida direta pobre povo tudo bem com vocês hoje aqui em mais uma aula do nosso curso de CLP para eletricistas nós vamos apresentar o funcionamento da bobina 7 reset na programação em ladder e fazer aí um comparativo entre o contato de selo se você já gostou do assunto dessa aula de hoje aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal TrekDrawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo na aula de hoje nós vamos utilizar o programa clique 2 edit que é justamente para efetuar a programação e inserir posteriormente no CLP no relé programável clique eu já estou com a primeira página aqui inicial e se você quiser fazer o download eu vou deixar o link aqui do nosso site na área de downloads que tem esse programa disponível então nós vamos iniciar aqui uma programação uma nova programação em ladder o ladder enfim então nós vamos clicar neste retângulo verde nesse momento ele vai perguntar para você qual é o modelo de relé programável que será programado então no caso que o que nós temos na nossa bancada é o modelo CLW-02-12-HRD você pode ver isso fica logo abaixo do DHM nós vamos dar um ok e a partir desse momento já é possível inserir aqui elaborar a programação de acordo com a sua necessidade então nós temos que verificar o seguinte primeiro o que é uma bobina de 7 reset então eu vou aqui na parte de Q que são as saídas vou levar o cursor do mouse aqui e aqui eu quero selecionar a saída Q01 porém ela me dá algumas opções inicialmente eu vou pegar aqui essa aqui que é a de 7 ok e também eu vou clicar aqui embaixo novamente e quero pegar a de reset então olha só bobina de 7 reset também são conhecidas como bobinas retentivas onde ela não precisa receber um sinal constantemente para que uma saída seja acionada ou até mesmo desacionada diferente do que nós vimos no contato de selo onde se fazia a obrigatoriedade de manter a saída energizada para que a saída física permanecesse acionada e para desligar essa saída se fazia necessário ter ali um contato fechado que ao ser pressionado ele interromperia a passagem de sinal no caso aqui o conceito é um pouco diferente e vale também fazer uma pequena ressalva a simbologia que nós temos aqui para a bobina de 7 reset é através dessa seta indicando para cima e essa seta aqui indicando para baixo onde a primeira significa setar ligar é a bobina de 7 e a que está embaixo significa resetar porém você encontrará também como no exemplo que nós sempre utilizamos aqui na aula cad simul existe também a simbologia onde você encontrará a letra S para dizer que é uma bobina de 7 e a letra R para dizer que é uma bobina de reset ok bom então vamos elaborar uma programação simples onde ao pressionar o I1 eu ligue Q1 e ao pressionar I2 desligue Q1 então o semelhante ao que nós abordamos anteriormente com o contato de selo então nós vamos aqui selecionar aqui a biblioteca aqui o recurso de entradas notem que o cursor do mouse já se transformou aqui num símbolo de entrada então nós vamos colocar aqui no primeiro espaço I01 contato normalmente aberto e vou dar um ok já vou aproveitar aqui que eu já estou com essa função habilitada vou colocar aqui na linha de baixo I02 perfeito agora nos resta fazer as ligações então vou aqui embaixo no recurso aqui de linha e vou clicar para efetuar aqui as ligações vou dar um ESC para desabilitar a edição inserção de componentes e pronto nosso primeiro programa aqui no click 2 edit já está finalizado se nós pressionarmos aqui o run para funcionar ele já abre habilita uma série de janelas onde algumas nós vamos ainda estudar no nosso curso aqui de CLP mas basicamente ele já nos mostra aqui uma tabelinha um recurso onde ele apresenta todas as entradas então se eu pressionar aqui o I01 notem que ambas as linhas ficaram teoricamente acionadas mas dá uma olhada no seguinte logo aqui embaixo existe um asterisco embaixo do número 1 referente a saída ou seja essa saída está acionada e ao pressionar aqui o I02 notem que foi desligado porém nesse programa também existe a possibilidade de você enxergar isso de uma maneira um pouco mais didática se nós viermos aqui em cima do lado aqui onde nós temos a programação em ladder tem aqui o desenho um ícone justamente do relé programável e ao habilitar ele já te apresenta justamente uma simulação de correrá na prática e aqui nós conseguimos enxergar o seguinte se nós pressionarmos aqui a variável I01 a saída fica ligada e assim permanece e ao pressionar aqui o I02 notem que ela irá desligar temos agora um primeiro questionamento que acredito que você esteja se fazendo também e se ocorrer das duas entradas forem acionadas o que ocorrerá com a saída ela ficará ligada ou desligada bom nós podemos fazer o teste aqui nesse momento se nós pressionarmos ambas as saídas neste caso a saída ficará desligada porém isso está acontecendo por conta da maneira que nós efetuamos a programação calma vamos voltar lá fazer algumas mudanças para você entender melhor então vamos aqui novamente vamos tirar da programação vamos agora aqui voltar para a edição em ladder e o que ocorre basicamente a estrutura de set e reset por existir aqui a possibilidade de você repetir o nome coisa que não é possível quando você trabalha com uma bobina simples como o caso lá que nós utilizamos no contato de selo o relé programável ele vai executar a última instrução no nosso caso a última instrução aqui é que ele mantenha a saída desligada o que é até por segurança o mais óbvio a se fazer agora e se nós trocarmos colocarmos a bobina de set na linha de baixo e a bobina de reset na linha de cima então vamos alterar e a gente já volta aqui para tirar essa dúvida na prática então olha só o i1 continua sendo responsável por ligar tanto é que a seta está subindo indicando que é a bobina de set e o i2 continua sendo a variável de entrada responsável por desligar vamos colocar aqui para funcionar e já vamos direto lá para a simulação da prática então se nós pressionarmos aqui o i1 notem dei um pulso em 1 a lâmpada acende normal sem problema ao pressionar o i2 o mesmo ocorrerá porém se nós agora pressionarmos os dois juntos a lâmpada permanece ligada comprovando então que existe essa preocupação neste momento ao trabalharmos com a bobina de set e reset sobre a posição dessas bobinas pobre povo tudo bem com vocês hoje aqui em mais uma aula rápida do nosso curso de CLP para eletricistas nós vamos apresentar aqui no relé programável clique 2 da WEG como inserir a instrução de set ou reset se você gostou do assunto da aula de hoje aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos de todas as aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trek Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo então vamos para a inserção desse novo programa então como já abordamos em aulas anteriores nós vamos aqui pressionar o ESC entrar aqui em ladder e nós temos aqui uma tela limpa eu apaguei o programa da aula anterior e nós vamos fazer uma programação simples onde uma botoeira inserida no I1 irá acionar a saída Q1 e a botoeira ligada na entrada I2 irá desacionar essa mesma saída Q1 para isso então o processo é simples vamos aqui pressionar a letra CEL I1 vamos aqui colocar para o lado e vamos inserir as linhas e aqui já na última coluna no último espaço disponível vamos pressionar CEL e ele já acrescenta aqui para nós a saída porém nós temos aqui uma bobina simples e não é o objetivo da aula de hoje então vamos andar aqui com o cursor de movimentação e vamos colocar aquele em cima do símbolo da saída e agora vamos pressionar aqui a seta superior até encontrarmos essas duas setinhas a seta para cima como abordado na aula anterior é a instrução de 7 então vamos dar um OK que é essa nossa instrução que nós queremos setar e agora na linha de baixo vamos colocar o reset então vamos colocar aqui apertar o CEL I02 ok e agora opa vou botar um novamente vamos lá agora aqui vamos colocar o Q1 porém lembrando que nós vamos colocar ele com a setinha para baixo que é a instrução de reset e vamos dar o OK vamos dar um ESC e vamos agora colocar o programa para funcionar vou dar um OK aqui e agora vou dar um ESC novamente para enxergarmos aqui o IHM e vou afastar o zoom para que a gente consiga enxergar a estrutura toda montada para você que está chegando agora e não viu as aulas anteriores nós temos aqui duas botoeiras cada uma conectada a uma entrada I1 e I2 e aqui duas saídas a relé onde cada uma aciona um sinalizador luminoso ao pressionar aqui a entrada conectada no I1 então notem que o sinalizador luminoso liga e ao despressionar ele permanece ligado por sua vez se nós pressionarmos aqui o I2 o mesmo sinalizador irá desligar e caso as duas botoeiras fiquem pressionadas notem aí que a saída fica desligada justamente porque a última instrução inserida foi a de reset agora e se nós quisermos implementar a nossa automação e inserir um sensor retroreflexivo como esse que eu estou apresentando aqui do lado como iria efetuar a ligação desses terminais aqui do nosso sensor aqui no nosso relé programável pobre povo tudo bem com vocês seja muito bem vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de CLP para eletricistas e na aula de hoje nós vamos abordar o que nós comentamos na aula passada que é justamente inserir no nosso CLP um sensor retroreflexivo como ele irá funcionar juntamente com a programação se você já gostou do assunto dessa aula de hoje aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira eu sou o Patrick Silva e seja muito bem vindo ao canal Trek Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo então aqui essa aula será bem simples e rápida nós temos aqui um sensor retroreflexivo ou seja se faz necessário além do sensor ter aqui esse material né esse espelho que virá refletir justamente o sinal enviado por esse sensor se você quiser saber mais sobre esse sensor aqui tanto na teoria quanto na prática dá uma olhada no card no canto superior direito realmente energizamos o sensor através do condutor azul e marrom que estão aqui ligados na mesma alimentação do nosso relé programável de tal maneira que o marrom é o potencial positivo e o azul é negativo ok então após efetuar essa alimentação nós temos aqui em seguida o condutor preto ele é o contato normalmente aberto do sensor e o branco que está enrolado aqui no cantinho ele é justamente o contato normalmente fechado bom após fazer essa ligação simples e básica nós vamos colocar aqui para funcionar e eu fiz uma programação bem simples onde o I1 aciona o Q1 através de uma bobina simples tá notem que inicialmente o sinalizador azul que está conectado no Q1 já foi acionado porém se nós pegarmos aqui e colocarmos esse material reflexivo na frente do sensor notem que o sinalizador desligou e toda vez que nós cortamos aqui interrompemos obstruímos a passagem de sinal aqui no sensor notem que o sinalizador irá acionar e você pode implementar isso em qualquer tipo de processo até mesmo no final de uma esteira ou no início de uma esteira para contagem de peças ou para finalizar uma determinada tarefa povo e povo seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Trek Drawing e hoje nós vamos abordar sobre o contato de selo a lógica de programação do contato de selo em um CLP mais uma aula aqui do nosso curso completo de CLP se você já gostou do assunto aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações eu sou o Patrick Silva e vamos aí para mais essa aula que tem três partes onde nessa primeira aqui nós vamos abordar a parte teórica e desenvolver o que é um contato de selo como programar isso em um CLP e nas nossas próximas aulas nós vamos implementar isso na prática onde o objetivo final será a ligação a partida direta de um motor trifásico então vamos lá eu já tenho montado aqui no computador no CAD SIMU uma lógica aqui onde eu tenho o contato de selo e eu tenho também a implementação da parte elétrica do esquema elétrico vamos entender inicialmente como é a ligação elétrica para conseguir entender a programação referente ao contato de selo então aqui nós temos uma ligação tanto quanto simples descomposta apenas por duas botueiras S1 e S2 e aqui abaixo nós temos apenas uma lâmpada um indicador luminoso de que o nosso circuito está funcionando de que a nossa programação está funcionando nós temos a alimentação do nosso CLP do nosso relé programável dado aqui pelo positivo e negativo que normalmente é 24 volts da mesma forma logo abaixo nós temos a alimentação também em 24 volts dado aqui por saídas a relé tipos de saída essa que nós já tratamos em aulas anteriores então o princípio será bem simples eu vou pressionar uma botoeira vai ligar a lâmpada vou pressionar a segunda botoeira S2 ele irá desligar essa lâmpada vale lembrar e ressaltar que aqui nós estamos trabalhando com botoeiras pulsantes o que elas não possuem trava por isso que se faz necessário implementar essa lógica de contato de selo mas o que é o contato de selo o contato de selo é uma forma de reter a informação de que uma botoeira foi pressionada e a partir daí você insere essa lógica para acionamento de contatores acionamento de sinalizadores ou diversos outros elementos nós já falamos sobre isso de maneira teórica e prática em comandos elétricos se você quiser saber mais sobre esse assunto dá uma olhada no card no canto superior direito é uma aula do nosso curso completo de comandos elétricos bom feita a apresentação inicial aqui da parte elétrica vamos entender agora a parte da programação então aqui nós temos a programação em leder onde basicamente nós temos duas entradas e nós temos também o símbolo de saída então como que funcionará como que é a lógica apresentada aqui a nossa botoeira I1 a nossa entrada digital I1 do relé programável ela será destinada a ligar a saída Q1 por sua vez a entrada I2 ela é destinada a desligar a saída da saída Q1 e logo abaixo nós temos um contato aberto que tem o nome tem a mesma identificação da saída Q1 então qual é o objetivo o objetivo de ter este contato é promover um caminho auxiliar uma alternativa de sinal para que chegue até a saída de fato então quando nós pressionamos aqui o I1 nós temos fazendo um comparativo um circuito fechado de tal maneira que a corrente elétrica se for colocada dessa maneira para que o sinal chegue até a saída Q1 e por sua vez quando a saída Q1 for acionada o seu contato aqui que está aberto ficará fechado desta maneira você tem agora saindo do positivo o sinal passando pelo contato que está fechado de Q1 então ele vai fazer agora esse caminho alternativo chegando até o Q1 e para conseguir desligar essa saída se faz necessário abrir o circuito impedir que o sinal chegue até a saída Q1 a única maneira de impedir isso de promover essa abertura no circuito é através do I2 então quando o I2 for pressionado e abrir o circuito ele irá interromper o sinal aqui no Q1 e consequentemente irá desacionar a saída vamos ver tudo isso funcionando na simulação que acredito que fique um pouco mais didático bom então notem neste momento que nós já estamos já efetuando a simulação de tal forma que nós temos aqui o I2 agora com um retângulo azul indicando que ele está fechado agora se nós pressionarmos aqui o S2 que está ligado na entrada I2 notem que esse mesmo retângulo azul ele some ou seja o contato que está normalmente fechado na programação ele se torna agora aberto justamente porque o I2 recebeu o sinal ok e notem aqui também no IHM do nosso relé programável que a entrada I2 ficou aqui totalmente preenchida ficou selecionada indicando que a entrada I2 está recebendo um sinal elétrico bom então vamos pressionar aqui e notem que ao pressionar o I1 o que aconteceu ele permitiu a passagem de sinal de tal maneira que esse sinal chegue aqui no Q1 e consequentemente o contato de Q1 fique fechado se nós pressionarmos agora o I1 notem que agora a alimentação o sinal ele percorre esse ramo de baixo ou seja ele passa pelo Q1 sobe e chega até aqui ou seja o contato de selo promove um caminho alternativo para o sinal chegar até a saída Q1 e assim fazendo que ela permaneça acionada agora para e notem aqui também na parte do nosso hardware que a lâmpada aqui o sinalizador luminoso ficou acionado se você quiser também o download desse programa o Katsimu dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo como também se você quiser o esquema elétrico dessa aula de hoje o resumo dessa aula dá uma olhada no nosso Instagram o arroba trick.drawing e agora que nós temos o nosso sinalizador ligado para desligar esse sinalizador luminoso nós devemos agora aqui no programa fazer com que o sinal seja interrompido ou seja ele deixe de chegar em Q1 e a única maneira de fazer isso é interrompendo o sinal aqui no I2 então neste momento basta virmos aqui na parte física na estrutura na parte elétrica na botueira S2 que mandará um sinal para o I2 e consequentemente ele vai inverter a situação do seu contato no programa então ao pressionar notem que ele aqui abriu o contato e impediu interrompeu a passagem de sinal até chegar no Q1 consequentemente ele desliga e o contato aqui também então notem que a lâmpada aqui embaixo ficou desligada mesmo que agora o S2 seja despressionado notem que ele volta para sua condição de repouso porém não existe mais a circulação de sinal até o Q1 então basicamente nós temos uma botueira com o objetivo de ligar e uma botueira com o objetivo de desligar é possível também implementar essa lógica com outro recurso do que a bobina de 7E7 Pau vai povo tudo bem com vocês seja muito bem vindo a mais essa aula de CLP para eletricistas e na aula de hoje nós vamos implementar na prática a ligação do contato de selo a ligação e programação do contato de selo assuntos que nós vimos e destrinchamos na aula passada se você já gostou do assunto dessa aula de hoje aproveita que rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso de todas as aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira eu sou Patrick Silva e seja muito bem vindo ao canal Tric Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo nós temos aqui a estrutura já toda montada e o diagrama de ligação da sala de hoje está lá no nosso Instagram arroba trick.drawing dá uma olhada lá para você poder acompanhar vou dar um zoom aqui para que a gente consiga iniciar a programação através do IHM e vou deixar do lado também a programação para que você possa acompanhar para ficar mais didático e mais simples possível bom então vamos lá bom então nós temos aqui a tela que nós já explicamos na aula prática anterior vou pressionar o ESC vou aqui em Stop porque o programa já está funcionando o programa da aula anterior vou dar um OK porque eu quero justamente pausar o programa vou novamente lá em cima em Ladder e notem que o programa apresentado aqui é o mesmo da aula passada então vamos efetuar a alteração neste programa e aqui a gente também já aborda como deletar linhas e elementos nesse tipo de relé programável então primeiro ao observar a programação que nós temos aqui ao lado notem que logo abaixo do I1 ou seja em paralelo com o I01 nós temos um contato também porém ele é chamado de Q01 para efetuar essa mudança vamos pressionar aqui o botão CELL notem que o cursor agora virou um cursor de edição e agora eu consigo movimentar ele até chegar na letra Q Q01 e notem que esse contato Q01 ele fica em paralelo então nós precisamos puxar uma linha então antes de puxar essa linha nós necessitamos deletar esse I01 minúsculo então basta simplesmente pressionarmos aqui o botão chamado DEL então pronto ele sumiu e como fazer essa ligação em paralelo basta nós levarmos esse cursor de movimentação para esta linha vamos pressionar o botão CELL e notem que ele já efetua ele já entende que entre dois elementos pode existir uma ligação em paralelo nos resta agora nesse momento levar este cursor até aqui o restante desta linha e deletar toda ela então vem aqui agora eu vou deletar aqui o Q2 e pronto a nossa programação do contato de selo já está finalizada para colocar essa programação em funcionamento nós vamos neste momento então pressionar o ESC vamos aqui em Run embaixo de parâmetro dar um OK e o nosso programa já está funcionando vamos afastar o zoom para ver todo o conjunto em funcionamento então vamos lá se nós pressionarmos a botoeira que está conectada na entrada em 1 notem que eu pressionei o sinalizador azul acionou e se eu despressionar ele permanecerá ligado justamente por conta do contato de selo por sua vez se eu quero desligar o sinalizador azul basta pressionar aqui a botoeira que está conectada na entrada e 2 que ele irá desligar ok e caso as duas botoeiras fiquem pressionadas ao mesmo tempo notem que prevalecerá justamente a opção dele ficar desligado uma vez que o contato normalmente fechado lá na programação está em série com a saída o que impede o sinal de chegar até a bobina ocasionando que o sinalizador fique desligado povo é povo tudo bem com vocês seja muito bem vindo a mais uma aula do nosso curso de CLP para eletricistas e na aula de hoje nós vamos explicar tanto o diagrama elétrico o funcionamento como também a programação de uma partida direta para um motor trifásico de 6 pontas um motor de indução trifásico se você já gostou do assunto dessa aula de hoje aproveita que rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira eu sou o Patrick Silva e seja muito bem vindo ao canal Trick Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo eu já estou aqui com o CAD Simul aberto um dos programas que nós utilizamos aqui nos nossos cursos para efetuar simulações e caso você queira fazer o download tem o link aqui na descrição do vídeo dando continuidade nós vimos na aula passada sobre o contato de selo tanto na teoria quanto na prática e aqui nós devemos fazer uma pequena observação uma pequena alteração quando nós falamos de contato de selo inserido em uma programação então se você acompanhou a aula anterior notem que nós efetuamos duas mudanças na estrutura de ligação na verdade algumas mudanças né uma delas foi que nós temos agora aqui um contator que é o responsável por ligar ou desligar o motor que está aqui do lado mas a gente já comenta melhor sobre o assunto e outras duas mudanças interessantes de serem abordadas é referente aqui a entrada I2 que foi inserido um botão normalmente fechado e por sua vez aqui do lado o I2 ele está como um contato normalmente aberto então o que ocorre nós implementamos um contato de selo dessa maneira a fim de evitar possíveis problemas por exemplo se nós pressionarmos aqui dar um play já para ver a simulação notem que o botão sendo normalmente fechado aqui inserido no I2 ele já manda um sinal para a entrada I2 que consequentemente que já faz contato fique fechado ele está na sua condição de atuação então ele fica fechado então caso ocorra aqui de eu pressionar o I1 como a gente já viu toda a teoria referente ao contato de selo a saída ficará acionada e caso eu queira desligar eu pressiono aqui o S2 abrindo o circuito ou seja impedindo que o sinal chegue até aqui o I2 e consequentemente o contato que está fechado ficará aberto então olha o que acontece desliga o contato de selo interrompe todo o sinal e quando você despressionar ele volta a ficar fechado mas por que efetuar essa mudança se comparado com a aula anterior porque na aula anterior se ocorresse de ter algum problema na alimentação até mesmo nesse trecho que eu estou indicando com o cursor do mouse mesmo que eu pressionasse para desligar o motor o motor permaneceria ligado porque não estaria chegando o sinal então essa aqui é uma das maneiras de garantir que você conseguirá desligar o motor então é mandando o sinal constantemente e a alteração se dá na programação é uma forma de você manter isso um pouco mais seguro ok bom feita essa primeira explicação e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários ou também lá no nosso instagram o arroba trick.drawing ou também se você quiser o esquema dessa aula está tudo lá no nosso instagram mas agora vamos entender todo o conjunto do nosso circuito então aqui do nosso lado direito nós temos um disjuntor motor o contator que é acionado pela saída Q1 e aqui o motor trifásico fechado em estrela se você quiser saber um pouquinho mais sobre o motor trifásico o fechamento dá uma olhada aqui no canto card no canto superior direito então vamos iniciar toda essa simulação novamente nós vamos fechar aqui o nosso disjuntor motor ou seja ele já promove a alimentação aqui na parte superior do contator e agora quando nós pressionarmos aqui o S1 notem que ele permitiu a passagem de sinal até chegar ao Q1 e consequentemente aqui o seu contato o contato de Q1 ficou fechado promovendo a passagem de sinal para cá ao despressionar o S1 nós temos aqui um caminho alternativo como já comentei na aula passada aqui nós temos o H&M apresentando justamente o estado atual das entradas e saídas então notem que I2 permanece acionado e o Q1 também e aqui do lado nós temos consequentemente o acionamento do motor então aqui nós temos ele partindo em sentido horário e assim permanecerá enquanto o contator K1 estiver acionado para você desligar esse motor você precisa vir aqui no S2 e pressionar fazendo com que todo o nosso contato de selo fique sem sinal e ao despressionar o motor permanece desligado ok? então é bem tranquilo e bem simples de compreender isso o que nós podemos efetuar como uma alteração é promover o desligamento do motor caso ocorra uma sobrecarga utilizando um contato auxiliar no contato que nós temos no disjuntor motor se você quiser também saber sobre o disjuntor motor também tem aula aqui no canal card no canto superior direito então vamos fazer aqui uma alteração rápida tanto na parte física quanto na programação para você compreender um pouco melhor o que eu estou dizendo bom, vamos entender quais foram as modificações nós inserimos aqui um contato normalmente aberto do nosso disjuntor motor ele possui dependendo do modelo um contato aberto e um contato fechado dependendo do bloco de expansão que você insere neste dispositivo e ele está permitindo ou interrompendo o sinal na entrada I3 do nosso relé programável e consequentemente aqui do lado na programação nós também inserimos um contato aberto desta mesma entrada desta maneira ao iniciarmos aqui a simulação nós devemos então antes de nos preocuparmos em ligar ou desligar o motor nós devemos aqui acionar o nosso disjuntor motor uma vez que nós acionamos e permitimos que a alimentação chegue no contator o contato auxiliar também promoverá aqui o acionamento do I3 e consequentemente no programa como já estamos vendo aqui do lado esquerdo ele já está numa posição numa situação ou seja fechado o que nos permite agora ter condições do sinal ao ser pressionado ao pressionar I1 de chegar no Q1 então é isso que nós vamos fazer ao pressionar o S1 notem que neste momento como no início desta aula o contator irá acionar e o motor consequentemente irá girar porque o contato de potência foi acionado agora nós temos duas possibilidades ou eu posso desligar o motor simplesmente pressionando aqui o S2 ele para de funcionar como também existe a possibilidade desse motor parar de funcionar caso o disjuntor motor acabe detectando alguma sobrecarga sobrecorrente algo que possa danificar o motor como objetivo dele é proteger ele vai abrir aqui o circuito e consequentemente também abrirá este contato que por sua vez irá interromper o sinal aqui no I3 logo por sua vez ao interromper o sinal aqui na parte física do I3 nós temos também que o bloqueio ele vai interromper o sinal de chegar aqui na programação no Q1 consequentemente ao final de tudo isso o contator irá desligar e o motor também pobre povo seja muito bem vindo a mais uma aula do nosso curso de CLP para eletricistas e hoje nós vamos falar um pouco sobre o intertravamento e como implementar em uma programação em leder além de efetuar toda a estrutura de ligação para acionamento e inversão de rotação de um motor trifásico se você já gostou do assunto dessa aula de hoje aproveita que rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira eu sou o Patrick Silva e seja muito bem vindo ao canal Trick Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo eu já estou aqui com o card simul aberto e se você quiser efetuar o download desse programa tem aqui o link na descrição do vídeo como também se você quiser o esquema elétrico que trabalhado aqui nessa aula dá uma olhada no nosso instagram arroba trick.drawing então eu já tenho aqui dividido entre programação a estrutura aqui de comando através do relé programável e aqui mais à direita nós temos o circuito de potência bom então primeiro o que é o intertravamento o intertravamento nada mais é do que um recurso utilizado inicialmente em comandos elétricos onde o objetivo é impedir que dois ou mais contatores funcionem ao mesmo tempo e nós aqui vamos implementar isso tanto na parte da programação quanto também fisicamente então primeiro o que é aqui na lógica o intertravamento então se nós pararmos para analisar aqui no programa pelo que nós já vimos em aula anterior e caso você não tenha visto card no canto superior direito nós temos dois contatos de selo onde o primeiro aqui ele é destinado ao acionamento de Q1 enquanto o segundo ao acionamento de Q2 porém vou dar um zoom aqui porém ambos não podem ser acionados ao mesmo tempo de tal forma que nós inserimos na nossa programação dois contatos fechados nessas linhas onde o primeiro é um contato fechado em série aqui de Q2 e logo abaixo um contato fechado de Q1 logo conseguimos inicialmente compreender que enquanto a saída Q1 estiver acionada o contato fechado aqui ficará aberto impedindo que o Q2 possa ser acionado e o contrário também é verdadeiro vamos verificar isso funcionando na prática então vou acionar aqui o nosso disjuntor motor e o que ocorre então notem que ambos tem condição de acionar as suas respectivas saídas caso eu venha aqui e pressione S1 o que ocorrerá ele acionará que o S1 está ligado aqui no I2 então S0 que é o botão que desliga tudo está no I1 S1 está ligado no I2 e S2 está ligado no I3 então ao ter implementado um pulso no S1 que está no I2 na entrada I2 ele ligou aqui a saída Q1 consequentemente como a gente pode observar aqui no cartão de saída ligou o contator 1 que consequentemente também acionou aqui os seus contatos de potência e o motor gira nesse momento em sentido horário então nesse momento nós temos chegando a sequência aqui de fase L1 L2 e L3 inversão de rotação basicamente é inverter duas fases desse sistema trifásico e isso é o que será promovido através do contator K2 então vamos agora analisar o seguinte caso eu precise inverter a rotação e eu pressione aqui o S2 notem que de fato ele indica no IHM que a entrada foi habilitada foi estar recebendo um sinal aqui no I3 porém notem aqui também ocorre que ele mudou de posição mas por existir esse contato fechado de Q1 que nesse momento se encontra aberto ele impossibilita a ligação a chegada de sinal através do Q2 a única maneira de permitir que o Q2 seja acionado é fazendo com que esse contato aqui de Q1 volte a ficar fechado e para isso nós precisamos aqui em cima desligar a saída Q1 e a única maneira de desligar Q1 é pressionar aqui o S0 então ele é o único que se encontra nas duas linhas então ele desliga qualquer saída que esteja acionada então ao efetuar esse desacionamento de Q1 agora sim eu posso vir aqui pressionar o S2 e o que ocorre nesse momento notem que o Q2 ligou é indicado aqui e olha agora a orientação sentido da seta aqui em sentido anti-horário ou seja o nosso motor está girando em sentido contrário ao anterior da mesma forma que se nós observarmos aqui agora o contato Q2 fechado ele promove a inversão entre o L1 e o L3 porque se nós observarmos aqui nesse momento o L1 chega nesse primeiro contato porém o K2 o redireciona para o último terminal da mesma forma que o L3 que anteriormente através de K1 estava vindo aqui no último no último condutor aqui no último terminal do motor nesse momento agora ele é direcionado ao primeiro motor esse que está fechado em estrela e se você quiser também saber mais sobre a questão de motor na prática tem um card aqui no canto superior direito de uma playlist completa sobre o assunto então aqui nós somos obrigados a ter que inicialmente desligar o motor e depois pressionar a botoeira com a velocidade com o sentido que nós queremos agora talvez você esteja se perguntando poxa então toda vez que eu necessite inverter a rotação eu sou obrigado a desligar o motor pressionar S0 e depois pressionar uma segunda botoeira não existe uma forma uma alternativa de fazer isso automático sem ter a necessidade de pressionar S0 sim existe então nós vamos analisar neste momento as entradas digitais que acionam a saída então vamos analisar o seguinte o I2 aqui nessa linha que é responsável por ligar o Q1 ele também deve ser responsável por desligar o Q2 e a única maneira de implementar essa alteração de colocar isso em prática na nossa programação é alterar o Q1 então nós vamos aqui simplesmente ao invés de deixar Q1 vamos colocar I2 ou seja toda vez que nós pressionarmos que o I2 for acionado da mesma maneira que ele irá fechar neste momento aqui neste trecho ele também irá abrir aqui impossibilitando por sua vez o acionamento do Q2 o mesmo deve ocorrer aqui para desligar o Q1 então nós temos o I3 que é responsável por ligar o Q2 ao mesmo tempo ele também deve ser responsável por desligar Q1 logo nós devemos inserir aqui no lugar desse contato fechado de Q2 uma vez que ele é o responsável por desligar o Q1 então vamos colocar aqui I3 ok e ao agora colocar aqui para efetuar a simulação fechar o disjuntor motor se eu pressionar o S2 notem agora neste momento o motor irá funcionar em sentido anti-horário e nós temos aqui na programação Q2 funcionando agora caso eu pressione o S1 que é a entrada I2 ele tem dois objetivos ele abrirá a nossa linha de programação aqui embaixo desacionando o Q2 e ao mesmo tempo ele irá fechar nessa linha ligando o Q1 então ao pressionar aqui notem que já ocorre a inversão de rotação os contatores também mudam aqui de posição um desliga e o outro liga e o motor gira agora em sentido horário uma pequena observação que se faz importante ao implementar esse tipo de ligação nós devemos além de efetuar um intertravamento lógico nós devemos nós somos obrigados a também implementar um intertravamento elétrico aqui então esse intertravamento aqui é ocasionado por dois contatos auxiliares dos contatores então o contato auxiliar de K1 está aqui em série com a bobina do K2 que por sua vez o contato auxiliar de K2 está em série com a bobina aqui do K1 povo e povo tudo bem com vocês hoje aqui mais uma aula de CLP nós vamos iniciar o estudo de temporizadores e vamos começar esse assunto abordando o temporizador Teon ou um temporizador on delay que é justamente um temporizador que conta um tempo para ligar um conta um tempo para acionar um determinado elemento se você gostou do assunto nessa aula de hoje aproveita aqui rapidinho se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso de todas as aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing o seu canal de eletroeletrônica bom pobre povo já estou aqui com o clique 2 edit da web aberto aqui no PC e nós vamos iniciar um programa simples justamente para abordar todo o funcionamento do temporizador Teon então basicamente nós vamos criar um programa onde ao pressionar o I1 depois de 3 ou 5 segundos a saída Q1 será acionada para isso nós precisamos então inicialmente pegar aqui o I1 vamos colocar aqui na tela normalmente aberto e o temporizador ele se dá aqui na letra T logo abaixo no programa então vamos colocar aqui na última coluna e aqui é muito importante porque aqui você escolhe qual é o tipo de temporizador que você irá aplicar na sua programação e é interessante porque DP isso é uma particularidade desse tipo de relé programável alguns outros modelos de relé até mesmo CLP deixam isso separado aqui você consegue configurar todos os tipos de você consegue encontrar na verdade e configurar todos os tipos de temporizador que ele tem disponível então aqui basicamente no modo nós temos 6 opções de temporizador onde cada um aborda e trabalha de uma maneira diferente então o temporizador T1 é o modelo 1 e quando você a coloca quando você seleciona esse tipo de temporizador ele apresenta logo abaixo um diagrama de tempo que é justamente o comportamento desse tipo de temporizador e ele divide isso para nós em duas partes onde nós temos aqui o terminal enable que é basicamente a bobina o símbolo de bobina do temporizador e logo abaixo o output que é considerado pode ser considerado o contato deste temporizador então basicamente nós temos a seguinte interpretação quando o terminal enable ou melhor quando a bobina do temporizador receber um sinal ele vai mudar de nível lógico zero para nível lógico um desacionado para acionado e a partir deste momento nessa transição de zero para um começa a contar um tempo tempo este determinado por você então ele começa a contar um tempo e a partir que transcorreu todo esse tempo aí sim o contato muda de posição então aqui ele sai de nível lógico zero e vai para nível lógico um e ele permanecerá nesse estado enquanto a entrada a bobina do temporizador permanecer acionada e aí pode ser 3, 5, 10 horas vai depender do tempo que ficar acionado a partir do momento que você desacionar a bobina ao mesmo tempo vamos colocar dessa maneira a saída o contato dele também mudará de posição então ele simplesmente conta um tempo ele tem um atraso para ligar porém para o desligar é no mesmo instante que você desaciona a bobina do temporizador e logo abaixo ele já te dá aqui parâmetros de configuração do tempo onde aqui no primeiro ponto nós temos a base de tempo para você poder escolher qual que se encaixa melhor ao seu programa sua necessidade vou colocar aqui em um segundo mesmo e aqui o valor vou deixar em 3 segundos vou dar um ok e aí nós já temos o temporizador configurado falta agora concluir aqui a nossa ligação e vamos agora fazer a parte de baixo a linha 2 aqui do nosso programa onde após passados aqui os 3 segundos um contato desse temporizador irá acionar uma saída Q01 para isso vamos aqui pegar o temporizador colocar aqui o contato T01 normalmente aberto e aqui no final vamos colocar a saída Q01 então a Q01 não será 7 reset apenas um contato simples uma bobina simples na verdade e vamos efetuar aqui a ligação ok e agora vamos verificar o funcionamento então vamos colocar para funcionar então basicamente ao pressionar a entrada I1 e manter pressionado notem que o tempo aqui começa a contar e após 3 segundos a saída é acionada e assim permanecerá enquanto a entrada I01 estiver acionada a partir do momento que nós despressionarmos a saída é desligada quase que instantaneamente agora como que isso vai funcionar lá no CLP na prática então vamos mudar aqui o simulador então já temos ele aqui montado vou mostrar para vocês aqui o ladr como que está e ao pressionar aqui a entrada vão se passar lá os 3 segundos e a saída será acionada através do contato aberto de T01 e o mesmo que eu falei vai ficar ligado enquanto a entrada estiver acionada ao despressionar ela é desligada automaticamente se você quiser saber também um pouco de comandos elétricos dá uma olhada no card aqui do lado esquerdo da tela falou povo e povo fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas tchau 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 Obrigado.